Meu nome é Igor Brandão, eu represento o curso de Relações Internacionais do Uni Curitiba e ter essa oportunidade de estar conhecendo mais sobre a política na prática é muito importante, coisa que dinheiro nenhum pode comprar e aqui é uma extensão da faculdade porque a gente está aprendendo a tirar aquele mito de que a política é fácil, porque ela não é, ela tem várias formas de fazer, vários meios de seguir e a gente está aprendendo muito aqui no parlamento de fazer o melhor para o nosso Paraná.